O Itália Mandelão Faz sucesso com a novinha Faz sucesso com a novinha Faz sucesso com a novinha Pensa porra filha da puta Tem troca de loló, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês Tem troca de loló, olha o que essa mina fez Fudeu com cês Quem, quem, quem disse aqui no baile que o DJ não ia vir? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele vai soca, 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 soca o teu grelhinho O Itália Mandelão Pique, pique, pardela Faz sucesso com a novinha Faz sucesso com a novinha Faz sucesso com a novinha Tchau, 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 t